No Mais Amigos, a meu lado, a pré-candidata, a vereadora em Aquiraz, Manu Matos. Manu, como está sendo a recepção da população, da comunidade, nessas suas andanças de pré-campanha e qual a sua expectativa? Pronto, essa minha pré-campanha está sendo diferente porque agora eu tenho uma bandeira, né? Que é a do autismo e a receptividade são das famílias atípicas, porque realmente agora elas sabem que tem quem cuide delas. Então nós estamos focando na inclusão, que foi o que a gente trabalhou nesses três anos e meio, acolher e cuidar das pessoas com atipicidade. Quanto mulher, qual a sua expectativa nesse cenário político em Aquiraz? Olha, a gente vem conversando muito, Marcos, com todas as mulheres pré-candidatas. Aquiraz precisa se alertar. É importante que as mulheres hoje, elas ocupem mais cargos públicos. A mulher, ela é mais afetiva, a mulher é mais sensitiva, ela tem experiências diferentes para trazer. Eu espero muito que a Aquiraz abra os olhos e realmente coloque mais mulheres na Câmara dos Variadores. Bem, cobertura especial das eleições municipais. Quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia, passa por aqui.